E a palavra-chave da lição de hoje é... Processinho! Olá, coleguinhas, e bem-vindos à nova série de vídeos do canal, que vai se chamar Mia Discute. Nessa série eu vou falar sobre temas relevantes e polêmicos pro mundo dos desenhistas, mas você também pode chamar ela de série em que a Mia puxa a orelha de desenhistas escrutos. E o vídeo de hoje vai ser sobre uma coisa importante pra quem desenha, mas que é muitas vezes ignorada pela galera, que é direitos autorais. Ok, eu já ouvi falar em direitos autorais, mas eu não sei direito o que é. Quando você faz um desenho, ele é seu. E dentro dos meios legais, isso significa que ele é sua propriedade intelectual. Assim como existem leis anti-furto, anti-envasão de terra pra proteger propriedade material, existem as leis de direitos autorais pra proteger a sua propriedade intelectual. Claro que a lei é extensa, mas resumindo, bem resumido, ninguém tem o direito de copiar, modificar e distribuir sem a sua autorização a sua propriedade intelectual. E se alguém fizer isso, você tem todo o direito de abrir um processinho. E é claro que, ao mesmo tempo que a lei garante que você tem o direito de não ter os seus desenhos copiados, a lei também te dá a obrigação de não copiar o desenho de ninguém. Copiar o desenho dos outros faz com que você corra o risco de receber um processinho. Bom, essa teoria é o que tá na lei, mas na vida prática ninguém sai distribuindo o processinho assim pra todo lado. Então eu vou falar aqui sobre cada caso e pra isso eu vou dividir os desenhistas em dois tipos. Os amadores e os profissionais. Entenda por desenhista profissional aquele que ganha dinheiro com a sua arte. Sobre os desenhistas amadores. A boa notícia aqui é que desenhistas amadores são os que correm menos risco de receber um processinho. O que não significa que vocês têm que ignorar as leis de direitos autorais. Então eu não posso copiar o desenho de alguém? Nem se for pra estudo? Teoricamente você não pode, sobre hipótese alguma, copiar a arte de alguém. Mas a maior parte dos artistas não se importam com artistas iniciantes, artistas amadores, usando a sua arte principalmente se for caso de estudo. Todo mundo que hoje é um grande desenhista um dia foi um iniciante e um dia precisou copiar referências, estudar, esse tipo de coisa. Na maioria dos casos os grandes artistas vão entender que você tá usando a arte dele pra estudo e não vão se incomodar com isso. O que é claro não é garantido. Mas relaxe. Nesse caso eu não vou discutir aqui a parte legal dos direitos autorais porque dificilmente você vai receber um processinho. Mas eu quero falar aqui sobre a obrigação moral de vocês. Se você copiar a arte de alguém e postar lá e falar Olha o que eu fiz e simplesmente ignorar e não der crédito aos artistas, você pode até não receber um processo. Mas você é um... Sob qualquer circunstância, dê créditos ao artista. Por favor. Mais do que isso, se for possível, peça autorização pro artista pra fazer sua cópia, seu estudo, whatever, pra garantir que você não vai ter nenhum problema. Se você achou a imagem no Google ou no Pinterest, vai atrás que é sim possível descobrir quem é o artista. O Google tem uma ferramenta de pesquisar com imagem. Você pode salvar a imagem e pesquisar no Google a partir dela. E geralmente você vai conseguir acesso ao site do artista ou ao Instagram do artista fazendo isso. No Pinterest você também pode clicar na imagem e você vai ser redirecionado para o site de onde ela foi retirada, que pode ser o site do artista. E releitura, pode? O caso da releitura, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele pode entrar numa exceção da lei de direitos autorais, que dá direito à paródia. Segundo a lei, você tem o direito de fazer uma paródia a partir da propriedade intelectual dos outros. Porém, é importante lembrar que nem toda releitura se encaixa em paródia. Eu sugiro que se vocês queiram usar esse artifício, pesquisem exatamente o que se trata paródia e veja se o seu desenho entra nisso. Se não for o caso, por favor, vá atrás do artista, converse, dê os créditos. Não deixe de dar os créditos se você estiver fazendo paródia. Mas é uma situação mais tranquila e que tem base legal para você poder fazer. E como é que ficam os fanartes? Direitos autorais não resguardam apenas desenhos específicos. Eles também resguardam imagens de personagens e de pessoas. É com base nessa lei que a assessoria do Temer mandou advertências para páginas de memes no Facebook, falando que se eles usarem a figura do Michel Temer em memes, eles receberiam processinhos. Mas claro que a gente sabe que não tem nada a ver isso e que é só o Temer que não aguenta piadinhas na internet. Enfim, voltando ao uso da imagem de personagens e pessoas, teoricamente você não pode usar a imagem de um personagem que não é seu. Mas agora, imagina se a Marvel fosse mandar um processinho para cada pessoa que desenhou Capitão América desde a década de 30. Não vai rolar, né? Então existe uma grande liberdade nessa área de fanartes. Você pode fazer sem medo de processinho, porque é algo extremamente raro você receber uma atuação jurídica por causa de um fanart. Mas para garantir, sempre deixe um disclaimer, falando que o personagem pertence a tal empresa e que você não está recebendo lucros com a produção desse fanart. E essa parte dos lucros é importante, porque é aí que começa o problema de usar personagens que não são seus. E o que leva a gente também ao mundo dos desenhistas profissionais. É muito comum em conversões de quadrinhos e cultura pop ter um beco dos artistas onde quadrinistas vendem prints e sketchbooks e esse tipo de coisa. E a partir do momento que você vende um print com fanart, vende um sketchbook com fanart, você está conseguindo lucro em cima da propriedade intelectual de alguém. E aí pode ser que você tenha um problema. Conversões mais sérias, inclusive, exigem que você não venda nenhum tipo de fanart, a menos que você tenha autorização da empresa que detém os direitos desse personagem. Se você olhar, por exemplo, o regulamento do beco dos artistas da Comic Con Experience, eles deixam bem claro lá que não é permitido a venda de desenhos contendo imagens de personagens sem autorização do criador ou da empresa que detém os direitos dele. Mas vamos mandar a real aqui. Ano passado na Comic Con eu fui e eu comprei 50 prints. Todos eles de fanart. E apenas dois tinham uma vizinha no canto falando que o artista detinha a autorização da empresa para produzir essas fanartes. Ou seja, a Marvel não vai em todas as conversões do mundo e entrar e mandar um processo para cada artista que está fazendo fanart. Quem geralmente costuma ter problemas com processos envolvendo direitos autorais são casos de produções que envolvem muito mais dinheiro do que simplesmente vender um print a 10 reais em uma convenção. Esses processos geralmente envolvem trabalhos de empresas. Ou seja, se você estiver trabalhando em qualquer empresa, seja uma editora, um estúdio de produção de games, um estúdio cinematográfico, whatever, por favor, não copia nada que aí a sua empresa corre sérios riscos de receber um processinho. As formas de conseguir direitos sobre personagens envolvem ou você trabalhar para a empresa que detém os direitos dos personagens ou comprar. Geralmente, artistas que trabalham, por exemplo, para editoras como Marvel DC ou para empresas de filme como a Disney que trabalham com concept art, eles geralmente ganham o direito de comercializar os trabalhos em forma de print, sketchbook, enfim, que eles produziram para essas empresas. Ou não, às vezes dentro do contrato vem uma cláusula falando que o trabalho produzido para a empresa não pode ser divulgado em nenhuma mídia apenas através dos meios da empresa. E outra opção é comprar os direitos do personagem, que é algo que dificilmente você, como desenhista, sozinho vai fazer, porque envolve muito dinheiro e geralmente tem a ver com grandes empresas, principalmente de brinquedos ou produção de capa de caderno, esse tipo de coisa. E eu acho que não precisa nem falar que você não pode copiar o desenho de alguém e sair vendendo por aí, né? Pra mim isso, assim, a pessoa merece a droga do processinho, sabe? Pra mim isso é nojento, faz favor, né, gente? Eu posso pegar o desenho de alguém e levar pra um tatuador fazer pra mim? No caso da tatuagem, eu não sei se existe uma cláusula específica dentro da lei de direitos autorais falando que você não pode tatuar um desenho de alguém sem a devida autorização. Porém, pode ser enquadrado como uso sem autorização de propriedade intelectual. Nesse caso, muito mais ao que a cópia por estudo, peça autorização pro artista. Geralmente os artistas não se importam, eles geralmente autorizam o uso de desenhos deles pra vocês tatuarem, mas sempre peça autorização. E pode ser que quando você for lá pedir autorização, o artista fala que você pode mediante um pagamento de 50 dólares, sei lá. Eu quero deixar claro que ele não é um... Ele vive da arte dele e ele tem todo o direito de cobrar o quanto ele quiser pelo trabalho dele. Vocês são desenhistas e vocês devem saber como é ruim quando chega alguém me indesenha e você fala 10 reais e a pessoa fica tipo Nossa, que horror, que absurdo, você vai cobrar por isso? Nossa, o meu sobrinho, ele faz isso em 10 minutos e não cobra nada. E além dessas circunstâncias de desenhos amadores e desenhos profissionais, eu quero fazer aqui mais uma categoria, que é algo que eu quero comentar porque eu mesma tive problema com isso. Que é páginas de divulgação de desenho, principalmente no Facebook. Recentemente eu tive um problema com a página Desenhando, no qual eles pegaram este desenho meu, que eu já postei no meu Instagram, Facebook, whatever, e eles postaram sem a minha autorização e sem os devidos créditos pra mim. Se você tem qualquer tipo de página de divulgação, eu quero falar uma coisa. Divulgação não é favor. E principalmente, divulgar um artista não é pegar o desenho dele, postar e colocar arte feita pelo fulano. A gente tá divulgando o nosso trabalho na internet, que é algo imensamente gigante. Se você simplesmente colocar desenho feito por Mia, você vai pesquisar Mia quantas coisas que você não vai encontrar na internet. Alguém que vai pegar esse desenho não vai achar nunca, nunca uma página minha, um Instagram simplesmente pela informação, arte feita por Mia. Então, se você vai divulgar um artista, faça a questão de colocar pelo menos um link pra uma página no Facebook, um perfil pro Instagram, um site, whatever. E tenha duas opções. Um, só poste desenhos de pessoas que enviam desenhos pra vocês, que com isso elas já estão dando autorização pra você postar. E segundo, peça autorização do artista antes de postar. E pare de endeusar aquela droga daquela página desenhando, porque aqueles caras são uns bosta. E é isso. Então, vou fazer um resumão de tudo que eu falei aqui. A lei dos direitos autorais existe, e vocês estão sob constante risco de sofrer um processinho. Porém, de fi... Por... Porém, ao menos que vocês estejam trabalhando com uma grande empresa, num projeto que envolve bastante lucro, vocês dificilmente correm o risco de esterem processados por direitos autorais. Mas a mensagem que eu realmente quero passar aqui é sempre dê créditos aos artistas, não importa a forma que vocês utilizarem a arte deles. Quando você pega a arte de alguém pra fazer um estudo, essa pessoa, ela é parte importante do seu processo de aprendizado. E ela merece o devido respeito e o devido crédito por isso. Então, por favor, vamos deixar de ser pessoas escrotas e vamos dar crédito aos artistas e pedir autorização antes de usar as artes dele. Combinado? É só isso mesmo, não sejam escrotas, obrigada. É claro que a lei dos direitos autorais vai muito além do que eu falei aqui, abrange música, abrange invenções, etc e tal. Mas eu tentei pegar a parte que é mais relevante pra nós artistas. Como sempre, qualquer dúvida vocês podem perguntar nos comentários ou em qualquer outra rede social que vocês me encontrarem. E no próximo vídeo eu vou falar sobre uma questão muito polêmica, vai ser sobre desenho a mão livre, uso de grid e mesa de luz. E esperem o próximo vídeo antes de causar polêmica. Quando fala a palavra mesa de luz, assim, a peça de gente brigando, assim, de todo lado. É incrível. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.